Bora! A cabeça lá cabe dentro Eu avisei-te muitas vezes para parares de pé E estou com o próprio que é hoje que vai parar de vez Tu és o mesmo tropa que encontrei deprimido em casa da avó Dão dois clima em baixo, abó é fechado, nunca sai lá fora Cantaste-me sons de suicídio Eu disse calma tropa que eu vinha te convidar para o narco Chegou uma faixa nossa Tu estavas com medo, eu tive que te convencer que tinhas um dom Acertei-te o flow, escrevi-te uma das linhas do som Tanto que não as sabias no dia em que fui do vídeo Até chegar ao ridículo de eu ter-te-o esconder na edição E se hoje em dia eu bato mais E esse é o som que bate mais É por ti que bate mais Porquê tu não bates mais? Ainda tens a ousadia dizer quis roubar-vos algo Deite rampa de lançamento Tu é que te lançaste mal E sendo honesto de tropa que é que ia roubar a voz? Boy, as caixas de solo fazias Deis paus e um nó Que a boy acorda para a life e para de ignorar o óbvio Andas a trocar folgas e há um ano a cantar em escolas Eu é que insisti né? Tenho que dar o merit bitch Ou tu estás maluco ou davas um autor à série bitch Deve ser por isso que quando lancei qual era o bitch Queres-te ter comigo o beauty para entrar na série bitch? O que o pastoral é que ele tinha entrado no teu set Porque ele é bom mas que se repete Ué que tu estás cansado do trap Ele que se não tens mais concertos é do inútil do teu manager Que tu amas o Flavinci mas que um rapper o achas? Ué ué boy eu tive o grupo inteiro à minha frente a dizer boy Desculpa ainda somos novos no game não vimos a hipótese que tu deste Por isso é que viste esses motherfuckers virem comigo ao norte no verão Os olhinhos a brilharem quando ouviram o nome Se tu és tão tu queres falar dessa história sobre Think Music Tu é que querias bifar o prof com esse teu skill noob Até marcaste a tropa nos teus forties eu disse que discuta Basta vir um binge e tu tornas-te o pudim Duas como assim ajudar? Estou-vos a coordenar Numa battle no máximo servias para-me um escudo de carne Isso nunca foi contigo tu é que te fizeste flumetar Embasaste assim os tropas começaram a juntar Como é coisas comparar-te a mim e olhar à tua volta a corda Esquece o suicídio cada som tem mais um nó na corda Tiveste um convius e foi pelas damas com as cordas fora E desde então não é só ver navios tens ido forte à rocha Como é que me queres ofender a dizer que eu sou cota foda-se Estou com 34 e é a melhor forma que tu vais só para o gordo Frustrado por não bater aos 20 mano é claro que eu sou a terceira E tu por alguém vim dizer te atirar cachorros Esta é para fugir Vamos lá o trigo lindo vosso som cutiu e era para ser um feat comigo Eu primeiro disse sim mas se a som vazio desisto Passaram dois meses não falámos tão fodidos comigo Isso é um bocadinho esquisito Há dois meses eu não era um merdas é? Há dois meses não tinha roubado o projeto ao manager Há dois meses eu não tinha roubado a Yolanda não sei quem Há dois meses ia entrar num som teu tão era bué bacana Manager, bitch põe os pés no chão Estás a falar do teu primo Duarte O que é que tu queres parecer? O gajo que roubou contactos meus Para as merdas dele Por isso é que o teu booker atual Há um ano era meu E agora uma pergunta Para que é que tu queres o booker? 5 ou 7 são 1 e 20% vai pouco dele A 700 paus divido por 3 tu ficas com quanto? Pai estás a fazer menos cocaína que a minha cruz tem E o Wave ou Wales Agora também gostas do Wave Estás a falar do sample que não é dele e que eu não usei Estás a falar do sample que eu próprio cantei no Unas As mentiras são tantas para que hajam mais testemunhas com licença Donde estás? Donde estás? Yolanda Que passou? Que passou? Yolanda Que busquei Yolanda E como é como sim? E não estás? Yolanda Yolanda Assim que bife um amigo bem na vida é que te ajudou Até que as mentiras piram e eles viram os engoldes Angada de salsicha deixa-te ir até marrocos Motherfuck O engraçado é que isto tudo começou nos stories Contiga responde a torta fãs que perguntam por nós Dois porque te incomoda e faz-te sentir que tu és só o outro Passou mais do ano e tu em torno-te que eu melhor no som Por tanta frustração Nem tinhas de responder pergunta nenhuma Nem vejo essa merda Os putos é que me venham chutar os prints Eu tiro o teu nome do som para te irritar Que é que tu te fodas Era o que faltava Há ver em regras Pero que o ajudas Eu espero que entendas Que não é tu Seis bom ou mais Em si? Trata-se de trabalho Fiz pessoas interessar-se em mim Toda esta tensão é porque fiz pública amizade A ti e eles acharem que é demasiado burro Se inventares mentiras Borra tantos podres que eu tenho Filmes que a minha reis Quando fui viver com a minha mãe Tantas conversas por escrito Para para fora do contexto E tu vais criar intrigas Que te põem em fronte ao espelho Tive quase a descer ao teu nível bitch Há provas suficientes Para fazer um bom videoclip Mas eu vou guardar E se outros tenho comigo aqui Para caso não ganhas vergonha Vê guerrir no fim Como é que é gorducho? Olha uma coisa Isto não é um bife Isto não é rap sequer Isto é uma difamação Uma tentativa de difamação da tua parte Que só teve a tensão Porque pronto eu disse às pessoas Tu eras meu amigo É preciso que tu compreendas isto Que eu responda a rappers Que ramam uma sílaba por frase E com verbos Quer dizer Não faz sentido acho Especialmente vindo de alguém Que me viu com tão pouco E a quem eu dei tanto salsichero Olha mais uma cena Por falar nisso Eu não tenho nada contra o emprego de ninguém Cada um do teu só ganha pão Até federem com o meu E outra cena Um xarote aí para o tio E para o Flavinci E o people foi arrastado Para essa merda Não tem nada a ver com isto E olha também Tu Yaman Propos por mais um beat Igual aos outros todos Ai como que caralho Opa Yaman é assim O que é que eu hei de dizer? Já vi o Extenso fazer melhor Honestamente Tipo Mas pronto Em comparação com os outros sons Eu acho que ele tem mais tempo Sempre para escrever Portanto É o normal São 6 minutos São 6 minutos Tipo De som Epá Acho que acertou muita coisa Agora fiquei sem perceber Quem é que tem razão No meio desta merda toda Porque eu não percebi Estou mesmo à toa com isto Não sei de nada Epá Não sei man Acho que Acho que A escolha do BoomBap Não foi má No sentido em que O BoomBap permite muito mais Um gajo escrever as merdas Que tipo Que tem para dizer Mas eu sinto que o X tinha muita coisa para dizer E apostou mais em contar a história toda Do que propriamente mandar punch-se a gozar com ele Percebem Percebem Acho que foi muito por aí Porque se fosse um X muito Se fosse um X mais parvo Pá eu se calhar tinha curtido mais do som Mas foi uma cena muito de explicar o que é que se passou Percebem E acho que foi por aí O meu Mas pronto Há aqui umas dicas tão parvas Fala-se Gostava que reagisses a um som que descobri por acaso no Youtube E curti imenso Chama-se Pucaxi Obrigado meu Eis ainda te lembras Está aqui o link És grande menor que 3 O que é que eu ia dizer Pá Sinceramente Eu não percebo Esta chamada do inicio É Que é Que é Assim no No peito Foi Foi Muito engraçado mano Por acaso foi Sim 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 agora já Já parece que estás a bater Parece Wiles O people acreditou Enfim O que é que eu ia dizer Até eu fiquei confuso com esta intro Mas pronto mano Não sei meu Tipo há aqui muita coisa que eu acho que um gajo tinha que estar dentro deste contexto para perceber As dicas Pá aquelas dicas do manager estão muito boas Eu rimo mais com as considerações finais do som Do que propriamente com as dicas Pá não sei mano Acho que falta aqui aquele Aquele egotripo clássico do ex I don't know Mas pronto man Mas pronto I don't know I don't know Não querem há bem sabe É isso mesmo Ace-o-n-o Tchau